Esta é a imagem de Macau mais projetada no mundo. A cidade que mundialmente mais fatura com o jogo. Em pouco menos de 30 km², cabem mais de 30 casinos. Neste cenário, há um ator de peso. Stanley Ho Hongzun. Dos casinos existentes, 20 pertencem à Sociedade de Jogos de Macau, criada por Stanley para concorrer com as novas operadoras. Em 2002, perde um monopólio de quatro décadas, mas não o domínio. O Império do Magnata vai muito para além do jogo. É praticamente impossível olhar para os últimos 50 anos da história de Macau sem reparar na marca constante de Stanley Ho. Se o meu pai nunca vira e trabalha com o governo de Macau e sete-se Lisboa, porque, sabe, não acho que Macau estaria aqui agora, como este hoje. O investidor, o empresário, o capitalista que investe num território tira resultados, mas reinveste novamente no território. Na prática, mostrava ou provava que ele é um homem interessado no desenvolvimento e não interessado apenas no seu desenvolvimento. A ligação com o STDM era fulcral para que houvesse maior desenvolvimento e melhor aproveitamento daquilo que Macau podia dar. Chamam-lhe o rei do jogo, tio Stanley, o senhor Macau, mas gosta de ser tratado por Doutoró. No território, viu a oportunidade de voar alto, prometeu a lua e mudou a face de Macau. I virtually promised the moon that I have indeed fulfilled all my promises. Penso que un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Volare Foi um grande voo para San Laió. Na manga, trazia promessas que despertavam uma cidade adormecida. We offer a very attractive tenda. So attractive that it's very difficult to become. I virtually promised the moon. Many body in Macau then say, Sani Ho tries to be a magician, don't believe him. He will never fulfill any of his promises. I'm glad to tell you that I have indeed fulfilled all my promises. To their surprise. I promised a new harbor. I promised a new harbor in the Alta Harbor. I promised to clear all the squatters in the Alta Harbor and build a new town. You see all that now. Século XX, início da década de 60. O mundo corria rápido, mas o pequeno território seguia a um ritmo desajustado dos tempos. A economia assentava em indústrias tradicionais pouco rentáveis. Panchões, pivetes e fósforos. A indústria têxtil dava os primeiros passos. Dominava a pesca. Juncos e Sampanas formavam um imenso bairro flutuante no Porto Interior. As ligações ao exterior eram escassas e Hong Kong ficava a mais de quatro horas. O jogo sempre fez parte da vida de Macau, mas só na segunda metade do século XIX foi legalizado. Desde 1937, estava nas mãos da companhia Tai Heng, liderada por Futakian e Koh Nguaneng. Mas, da exploração do jogo, a economia de Macau pouco usufruía. Em 1961, o governador Jaime Silvério Marques decidiu transformar o território em zona permanente de jogo. O objetivo era criar novas bases económicas. Aproveitou o fim da licença de concessão à Tai Heng e lançou um concurso público. Um lance de sorte para Stanley O. A 19 de dezembro do mesmo ano, é publicada a adjudicação da concessão. Stanley O sai vencedor. Eu adoro desafios. Naquela época, com Hong Kong prosperando, Macau morando, eu não acredito. Então, eu tive essa ideia de que, se eu puder trazer Macau perto de Hong Kong, com a provisão de vozes mais rápidas e melhores atividades de hotel, não há razão por que Macau também não pode prosperar. Eu sucesso. 1962 marca uma nova era. O contrato é assinado em Lisboa. A 30 de março, no Ministério do Ultramar, Stanley O. tem em mãos o documento que abre portas ao futuro. Como estabelecido, é criada uma sociedade anónima de responsabilidade limitada. Capital social mínimo exigido, 3 milhões de patacas. Junta-se a três empresários residentes de Hong Kong. Ip On, natural de Macau, nacionalidade portuguesa, e um grande especialista de jogo com investimentos em Las Vegas. Teddy Ip, seu cunhado, nascido em Sumatra de nacionalidade holandesa, e apaixonado por corridas de automóveis. Henry Fock, o grande milionário chinês de Hong Kong. Nasce a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. No edifício da piscina municipal, são instaladas provisoriamente as primeiras mesas de jogo. No mesmo local, surge pouco depois, o Casino Hotel Estoril, o primeiro da nova sociedade. Dois anos após a concessão do exclusivo de jogo à STDM, o governador Lopes dos Santos sublinha a diferença já visível na cidade. Que 1964 deve considerar-se como o ano cimeiro na prosperidade económica desta província nos últimos tempos. Os transportes com Hong Kong melhoraram extraordinariamente. Sete hidrofóiles em serviço, que fazem o percurso em pouco mais de uma hora. O número de hotéis, pousadas e vilas aumentou em mais de 500 quartos o número de alojamentos disponíveis. O turismo viu assim aumentadas as suas infraestruturas fundamentais. Macau tinha ficado mais perto do mundo. Os turistas chegavam em maior número, muitos do Japão. A evolução verificada leva à alteração do contrato de jogo. Os 10 anos de exclusividade acordados inicialmente passam para 25. O exclusivo da exploração do jogo exigia vários compromissos da sociedade de Stanley O. Para além das ligações marítimas, ligações aéreas entre Macau e Hong Kong através de helicóptero, dragagens permanentes para manter navegáveis os canais do Porto Interior e o Porto Exterior, urbanização e saneamento da zona de aterros do Porto Exterior, utilização em Macau da totalidade dos lucros líquidos anuais, 10% para obras de assistência social, o restante em investimentos de ordem económica, industrial ou comercial, contrapartidas cumpridas ao longo do monopólio. O contrato de jogo tinha uma influência decisiva nas receitas do território. O orçamento comanda muito a vida e aquilo que o governo de Macau podia fazer na distribuição desse rendimento. É verdade que o governo de Macau dependia muito da STDM, dos barcos, das dragagens, todas as atividades. O poder económico da STDM era enorme, enorme, sobretudo quando era um único cooperador em campo. Os investimentos da STDM ganhavam forma. Os anos 60 passavam em Macau com a habitual tranquilidade, até dezembro de 1966. A influência do comunismo e da revolução cultural na China sentia-se há algum tempo. No dia 3 de dezembro, Macau é abalada por acontecimentos violentos que ficam conhecidos como 1-2-3. A autoridade portuguesa é posta em causa e registam-se confrontos. Era governador nobre de Carvalho. Por momentos, Stanley Oviu mal parado o negócio do jogo. Ultrapassada a situação, retoma o negócio. Em construção estava uma das grandes promessas, um complexo hoteleiro de luxo com proporções nunca vistas em Macau. 600 quartos, restaurantes, lojas e um casino. Em 1970, é inaugurado o Casino Hotel Lisboa, um grande marco na história da STDM. Em forma de gaiola chinesa, torna-se um dos símbolos de Macau, talvez o mais usado depois das ruínas de São Paulo. Na cidade que foi a grande aposta, funcionam em pleno o Casino Flutuante Macau Palace, o Hotel Estoril, o Hotel Sintra, o Hotel Lisboa e os hidroplanadores nas ligações diárias com Hong Kong. Stanley Oviu foi vendo o Império crescer a partir da casa que mandou construir junto ao Palácio de Santa Sancha, a residência oficial dos governadores de Macau. E, claro, o Pena Church foi sempre lá. Mas, claro, o Pena, Lisboa, Wynn, eles não existiam lá. Então, o que você vê é o C. É uma grande vista muito, muito, muito anos atrás. E, quando eu era uma garota, eu era uma garota, eu era uma garota, nós usedaíamos ir para o governo, e jogáram com a cidade, e jogáram com os palmas. Eu era casa aqui! Eu vi várias governadorasime, as eu sinto 12, 13, talvez. Norpeth Cavallo, López de Santos. Especialmente o meu Silvário Márquez, muitos, muitos bons. E a Rosa Vera deve ser um dos bons. Eu conheci o Dr. Stanley O em 1973, quando fui aqui colocado em Macau como chefe de Estado-Maior do Comando Territorial Independente de Macau. Eu estava na parte militar, o Dr. Stanley O era o administrador executivo da poderosa STDM e conheci-o, em circunstâncias, que não tinham a ver com o trabalho. Eu gostava muito de jogar ténis no Ténis Civil, que é uma instituição em Macau. Ele também ia lá muitas vezes. O Dr. Stanley O sempre fez questão, acho eu mesmo, no passado, de receber em Hong Kong os novos jogadores de Macau. E vi com eles até Macau, em tempos formais, aproveitando a estadia, a travessia de uma hora, para começar a trocar impressões sobre aquilo que eventualmente ele pensava sobre aquilo que eram os seus investimentos, ou ele pensava sobre aquilo que era o futuro de Macau. Portanto, eu dizia, a sério, eu só conhecia o Dr. Stanley O quando cheguei a Hong Kong, a caminho de Macau. Antes mesmo de ser governador, porque depois do 25 de Abril, eu fui enviado ao Oriente, a Macau e a Timor, em finais de maio, com outro oficial, para explicar o que é que estava a passar e para ter recolha de informações sobre o que acontecia nos territórios. E conheci logo aqui, nessa altura, o Dr. Stanley O e depois fui nomeado governador, uns meses mais tarde, e trabalhei muito com ele. Stanley O trabalhou e manteve boas relações com os vários governadores, mas nem todos ficaram na lista dos favoritos. Houve momentos muito difíceis. Deve ter sido o governador com relações mais difíceis com a STD. O contrato de jogo previa revisões periódicas. A primeira grande revisão apanha Stanley O de surpresa. Há uma revisão que é importantíssima, que é do governador Garcia Leandro, e que aproveitou a onda do 25 de Abril e veio para Macau a seguir ao 25 de Abril e trazia uma aura de que, pelo menos, assustava um bocado, não sabia o que é que ele iria fazer. E ele teve o cuidado de espalhar os rumores de que o contrato de jogo tinha de ser revisto e melhorado para Macau e que, se não fosse assim, como estava na moda das nacionalizações, ele até era capaz de nacionalizar o jogo. Eu penso que ele nunca terá dito isto assim, mas alguém por ele espalhou isto e o que é facto é que causou moça no Stanley O que apanhou um susto. Eu tive a oportunidade, de acordo com o estatuto, com o acordo, o contrato de jogo que existia na altura, de fazer uma revisão do jogo que começou em novembro de 75. Aquilo era um acordo de 25 anos com revisões de 5 em 5 anos. E essa revisão, em relação ao que vinha do anterior, que a empresa pagava, a empresa pagava, a meu ver, pouco, tinha uma outra componente grande, que eram os investimentos. E tinha trabalhos em espécie que são sempre difíceis de verificar e de controlar. E eu fiz uma proposta de uma alteração monumental em termos de pagamentos ao Estado. Pagamentos que passaram de 9 milhões para 120 milhões de patacas. Stanley O não queria acreditar. Perguntou se nós nos tínhamos enganado num zero. O que eu acho que vai ser muito engraçado. Pela primeira vez, desde que tinha ganho o monopólio, a STDM estava de relações cortadas com o governo e quebra a tradição da abertura simbólica do jogo habitual no Ano Novo Chinês. No Ano Novo, o Lunar, no Ano Novo Chinês, de 1976, não houve festa, não houve abertura. Porque a empresa estava tão zangada comigo, tão zangada comigo, que eu tratava mal e que eu explorava e criou um ambiente da comunicação social também. De tal modo que a própria igreja daqui, através do jornal Lucleirim, também disse que parecia impossível que o governo andasse a pedir tanto dinheiro à STDM. Essa revisão é que permitiu que as finanças de Macau passassem a ter um desafogo. Porque até essa altura tudo era controlado de Lisboa, do terreiro do passe, e não só, era do Ministério do Ultramar. O dinheiro vinha por uma coisa chamada o plano de fomento. Chegava tarde, más horas, era pouco. Isto é assim, entre entidades têm obrigações negociais. As negociações podem ser muito duras. A partir do momento que as questões se estabilizam e chega a uma conclusão, um acordo, tudo bem. Até porque o doutor Sandoial, uma pessoa extremamente simpática, extremamente educada. depois da tempestade veio o entendimento. Afinal, o domínio da STDM também dependia do governo. Com os olhos postos no negócio, Stanley O mantém uma postura diplomática. Em 1982, com o governador Almeida e Costa, há novas alterações ao contrato de concessão. É introduzida uma cláusula que estabelece um imposto especial sobre as receitas brutas do jogo e fixada uma taxa anual de 26%. Nos momentos seguintes, Macau vive episódios políticos de alguma intensidade. Divergências entre o governador e o líder da comunidade macainse, Carlos Assunção, presidente da Assembleia Legislativa, levam à dissolução do órgão legislativo. O mal-estar instala-se na comunidade portuguesa e macainse. E nessa altura eu lembro-me de ter falado ao Stanley e ter dito ao Stanley que você não devia apoiar tanto o governador nestas coisas que deviam ter em conta que os governadores passam e a comunidade macainse mantém-se em Macau. É a razão de ser disto e tal. E ele disse-me que percebeu isso tudo muito bem. Mas há uma coisa que nesta minha atividade do jogo há uma coisa que para mim não sofre contestação. É que a minha política tem de ser a do governador que lá está. Chega o novo governador, Pinto Machado. Com ele, Carlos Monjardino, secretário adjunto da Economia, Finanças e Turismo. Stanley Ocnecia Monjardino de uma aquisição em Portugal com muitos anos. Foi pelos anos 60 eu andava à procura de um terreno aparentemente perto de uma casa que eu tenho que os meus pais tinham na Marinha e via um familiar dele, que era a irmã da Tininha e da minha sogra. A minha sogra acabou por me telefonar e dizer vem os senhores que querem comprar um terreno na Marinha não lhe queres mostrar. Eu fui-lhe mostrar a ele e ao Henri Foco terrenos. E andámos por lá um bom bocado uma tarde e ele acabou por se fixar lá no terreno e acabou por comprar um terreno na Marinha. Em 1986, Carlos Monjardino conduz uma nova revisão do jogo. Dessa revisão, nasce a Fundação Oriente. Quando acabámos a negociação do contrato de jogo eu li a vê-la-se para mim e disse bom, acabámos isto, está finalizado o acordo você não quer nada, não tem nada para me propor e tal disse não, não tem nada para me propor já é porque o que tinha a propor está aí no contrato as clausas aí mas e por que não um fundo como eu já uma vez tinha proposto o Almirante da Amédia Costa e disse, deixe-me pensar pensei e depois no dia seguinte disse, olha, um fundo não mas uma fundação, que tinha falado por Lisboa uma fundação cultural que é o que faz mais sentido e que aproxima portanto a Portugal da Ásia e a Europa da Ásia e a Ásia da Europa também e isso sim foi. A Fundação Oriente veio a revelar-se uma questão complexa nas negociações entre Portugal e a China sobre o futuro de Macau nesta revisão do jogo anterior à Declaração Conjunta Sino-Portuguesa Stanley Ho fica com a possibilidade de manter o monopólio do jogo até 2001 Os anos 80 trazem mudanças que definem o futuro da China A 13 de Abril de 1987 Macau fica com data marcada 1999 Lisboa e Pequim assinam o documento histórico para a transferência de poderes Stanley Ho nunca se tinha interessado pela política mas percebe rapidamente a importância do momento assume-se como patriota defende a visão do líder da China Deng Xiaoping pai do princípio um país dois sistemas e vem a integrar a comissão de redação da lei básica de Macau Ele é ou não é patriota ele não é amigo da China ele não é amigo de Macau é isso que interessa não interessa ser ou não do partido interessa que apoie o governo da China interessa que apoie a situação em Macau A visão da China também é pragmática A China faz acho isso muito bem também lhe deu força política disse que este também é um dos interlocutores e isso também foi útil para Macau na redação da lei básica do ponto de vista do negócio era talvez a pessoa mais bem preparada que lá estava No ano em que é assinada a declaração conjunta chega a Macau o primeiro governador do período de transição são colocados em marcha projetos antigos de grandes infraestruturas como o aeroporto Praticamente o doutor Stanley O logo na primeira hora garantiu que se dispunha a participar em 25% da sociedade que se construísse para o aeroporto e até na construção de uma empresa de uma empresa aérea a construção de Macau a Air Macau como veio acontecer Stanley O participa praticamente em todas as grandes infraestruturas de Macau mostrando-se sempre disponível Até com a TDM enquanto a preocupação que havia era a manutenção no futuro da TDM a emitir também em português agora obviamente o peso relativo do canal também se predispôs desde logo mas também o fez na central de encenação quis fazê-lo simultaneamente do porto de Cabó foi uma sociedade que o grupo dispunha nas ilhas até daí teve coisas e que tinha um interesse em termos de desenvolvimento turístico para diversificar e para poder se a via se quiser constituir uma maior autonomia para o território entre outras coisas fez logo um campo de golfo digamos para o corpo que o ouvir os acolhendo de trás assim é mais útil em termos de futuros em termos de articulação que se pudesse mobilizar os recursos que ele dispunha para o plano digamos de desenvolvimento de Macau é uma outra forma de buscar recursos àquilo que é o contato do jogo os projetos eram muitos em fase de transição Macau prepara-se para o futuro Só os ignorantes que apareceram aqui há meia dúzia de anos é que dizem que ele nunca fez nada e que só guardava o dinheiro e que só ganhava dinheiro para ele e que nunca fez nada Macau isso é falsíssimo tem a marca dele em quase tudo não há nada que não tenha a marca dele entre 1962 e 1999 Stanley Ho tinha investido muitos milhares de milhões de patacas em infraestruturas urbanas e grandes projetos para além do aeroporto o terminal marítimo do Porto Exterior com heliporto para o transporte aéreo entre Macau e Hong Kong o porto de contentores a ponte da amizade e o centro cultural num investimento que não envolveu o governo deixou uma das grandes marcas no atual perfil da cidade os lagos Namvan foi na altura o maior empreendimento de Macau e um dos maiores da Ásia hoje as pessoas não se lembram a baía da praia grande como aparece nas aguarelas do Xenari é muito bonito mas aquilo tudo cheirava mal porque os esgotos da cidade foi crescendo e de meia dúzia de prédios à beira de água passou a haver muito esgoto a ir para a baía a Namvan não fez só prédios a Namvan fez sobretudo infraestruturas e infraestruturas boas com estações de tratamento de águas com estações elevatórias a levar a precariedade para fora o tratamento das lamas etc antes de serem lançadas no mar a torre de Macau nos lagos Namvan torna-se outro símbolo do poder de Stanley O os investimentos vão da banca à televisão do imobiliário à navegação de um hidrofoil comprado ao Japão nos anos 60 passa a deter a maior frota de jetfoils do mundo e hoje os turbojets para assegurar as dragagens o magnata compra uma frota de dragas além dos casinos Stanley O introduz a pelota basca entretanto extinta adquire as corridas de cavalos corridas de galgos e lotarias no início dos anos 90 a contribuição para o governo de Macau era já de 30% na calha estava outra revisão do contrato de jogo mas a questão da Fundação Oriente que vinha do contrato anterior era debatida no grupo de ligação conjunto Quando eu cheguei em 1991 a Macau como governador vigorava um contrato de jogo cuja duração era até ao final do ano de 2001 portanto já depois do processo de transição qualquer alteração de contrato de jogo tinha que ser discutida com a parte chinesa e ser depois acordada no grupo de ligação conjunto porque era obrigatório face à declaração conjunta que tudo ultrapassasse em termos de contratos de 1999 tinha que ter esse acordo das duas partes A parte chinesa reclamava a sede da Fundação Oriente em Macau mas acabou por aceitar Lisboa Por outro lado a cláusula 21 do contrato celebrado com a STDM previa uma contribuição regular a favor da Fundação o que acabou por interferir com os objetivos do governo em obter uma percentagem maior para as receitas do território Como a STDM já dispendia do contrato de jogo 1,6 para uma fundação e como informalmente continuava a pagar 1,6 para a Fundação Oriente a verdade é que esses 3,2 acabaram por sair dos 35% como meta que tínhamos acordado e o governo de Macau passou a receber em vez de 30 31,8 Com a última revisão do contrato de jogo sob administração portuguesa em 1996 Stanley O vê selada a garantia do monopólio do jogo para além de 1999 momento que assinala num discurso em português Esta cerimónia constituiu mais um acto significado na vida da STDM que há mais de 35 anos se comprometeu formalmente a contribuir para o desenvolvimento e progresso deste território Contributo reconhecido pelos vários governos de Macau em 1998 é inaugurada na zona dos lagos Namvan a avenida Doutor Stanley O Da Universidade de Macau recebe o título Doutor Honoris Causa Entre várias condecorações recebidas do governo português a mais alta insígnia atribuída a civis a Gran Cruz da Ordem do Infante do Henrique A ligação de Stanley O a Portugal e a administração portuguesa faz-se notar de várias formas O hotel o grande hotel o símbolo da presença da STDM no jogo em Macau durante muitos anos é o hotel Lisboa ainda hoje é Lisboa e no novo voltou a ser Lisboa se for ver os nomes das salas de imensas coisas nos gentefoils o nome de Portugal os símbolos de Portugal estão sempre presentes e isso quer dizer muito Para além dos casinos nos negócios e investimentos em Portugal nem tudo correu bem mas não por falta de vontade de Stanley O O Dr. Stanley O está muito jogado ao jogo o jogo em algumas mentes e percebe-se também porque põe-nos um pouco de sobreaviso e portanto muitas vezes as pessoas foram relutantes em dar um espaço que o Dr. Stanley O podia ter e teria tido utilidade que tivesse mais alargado em Portugal Eu era ministro do equipamento social quando por exemplo se assumiu a responsabilidade da renovação da frota portuguesa e os problemas digamos do transporte marítimo ele foi o primeiro a querer ficar praticamente com uma posição numa das companhias novas que se criou uma companhia marítima quis estudar também a possibilidade de participar no Porto de Sines Não se pode dizer que os investimentos que estão em Portugal sejam uns investimentos muito rentáveis não sei se há pessoas que são zangar comigo se calhar por estar a dizer isso mesmo mas é verdade não tem comparação nenhuma a rentabilidade dos negócios em Portugal com a rentabilidade do jogo aqui mesmo do jogo lá com o jogo aqui nem poderia ter investiu noutros países Espanha Canadá Austrália Filipinas e foi insistindo no continente asiático ao nível dele é uma multinacional com grandes investimentos em muitas partes do mundo só para dizer por exemplo que tinha uma empresa de corridas de cavalo em Tirão no tempo de fechar a Pérsia onde perdeu depois com a vinda dos ayatolas perdeu aquilo ele andava como investidor que é e como pessoa abonada procurava oportunidades de negócio porque não o Japão porque não o Taiwan porque não tentou na Coreia tentou na Mongólia etc e coisas que dão e coisas que não dão são nem todas também tentou no Paquistão ele foi para o Paquistão abrir uma escola de casinos de formação um centro de formação penso que era uma das condições que lhe exigiam para abrir lado aquilo acabou mal se o jogo é a caixa forte da fortuna do Magnata ironicamente Stanley O nunca apostou o doutor Stanley O nunca jogou disse-me sempre que o jogo era muito importante mas era muito importante que ele nunca jogasse e que entendia que não devia jogar e que não queria jogar nem 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 tinha nenhuma apetência por isso e ainda hoje está um aviso que alguns consideram muito hipócrita que eu sempre achei muita graça ali no Hotel Lisboa que eu me lembro nos outros sítios não sei se está ou não mas o Hotel Lisboa foi o primeiro que apareceu e tem a entrada do casino diz estimado cliente lembre-se que nem sempre se pode ganhar na mesa do jogo portanto gaste só ou jogue apenas aquilo que não lhe fizer falta e isto está em português chinês e inglês a aposta sempre foi nas oportunidades de negócio a concorrência que chegou em 2002 não demoveu o dono do jogo nem mesmo velhas acusações de ligação às tríades que voltaram à ribalta e que sempre negou abertura do Sands o primeiro casino de Las Vegas em Macau assinalou uma nova era no setor do jogo com o Fair Play Stanley O deu as boas-vindas à concorrência investiu em novos casinos mesmo ao lazo do velho Lisboa construiu o grande Lisboa em forma de flor de lótus é o casino hotel mais exuberante de Macau os dados continuaram a rolar I think Macau has really come a long, a long way it's very much different even to when I was a little kid I virtually promised the moon and I have indeed fulfilled all my heart how his look in life and I very much respect how he came from starting from nothing and then made all this by himself it's it's such a big how do I put it I mean you have to have a lot of knowledge and you know what you're doing before you can do that Stanley Oh faz fortuna partindo do zero mas vem de uma família abonada nasce em Hong Kong a 25 de novembro de 1921 pelo nascimento o pai oferece-lhe uma casa em Stanley pequena vila na zona sudeste da ilha da vila obtém o nome próprio Stanley aliás Ho Hong Sun os Oh eram influentes em Hong Kong de tal modo que em 1897 negociam com a coroa britânica a cedência por 999 anos de um lote de terra para uso privado da família no cemitério Chiu Yuan destinado a euroasiáticos Stanley descende de Charles Harry Morris Bosman um holandês abastado do comércio das Índias Orientais foi um dos fundadores do Hotel Hong Kong o primeiro hotel de luxo da recém-criada colónia britânica da união com Madame Tse oriunda do sul da China tem quatro filhos destacam-se Robert Ho Tung e Ho Fock Robert Ho Tung figura de relevo em Macau e Hong Kong recebe do rei Jorge V de Inglaterra o título de cavaleiro fica na história como Sir Robert Ho Tung Robert Ho Tung was my grand uncle he is the elder brother of my grandfather Ho Fock o mais novo dos filhos de Bosman torna-se comprador da Jardine Nathan uma das mais poderosas companhias britânicas de Hong Kong lançada no comércio do ópio e da seda Ho Fock tem doze filhos o quarto é Ho Sai Kuong seguindo a tradição de uma família numerosa Ho Sai Kuong tem treze descendentes Stanley é o nono Ho Sai Kuong é um homem de negócios com fortuna tudo corre dentro da abundância habitual para o zoo até finais dos anos 30 a guerra sino-japonesa a grande depressão e a especulação na bolsa levam toda a fortuna do pai de Stanley atormentado com o sucedido foge para o Vietnam deixa a Hong Kong a mulher e os filhos no despertar da adolescência de um dia para o outro Stanley conhece uma outra fase de vida perante a mãe inconsolável faz uma promessa dedicar-se aos estudos e fazer fortuna trazendo de volta à família o conforto a que estavam habituados todos os luxos com que tinha crescido fazem agora parte do passado presente tem os conselhos do tio avô sem dinheiro para gastar deixa de lado as distrações próprias da idade dedica-se aos estudos e consegue uma bolsa que o leva à Universidade de Hong Kong absorve todo o conhecimento que pode sabe que os negócios estão no mapa mas precisa de instrumentos começa a aprender português e japonês a guerra volta a intermeter-se nos planos com a ocupação japonesa de Hong Kong em dezembro de 1941 Macau é a salvação é o princípio da escalada em direção à fortuna no bolso Stanley O tem 10 dólares de Hong Kong na mente a promessa feita à mãe e a vontade de vencer a guerra acaba por se revelar a primeira grande oportunidade foge dos japoneses em Hong Kong e é com os japoneses que vem negociar em Macau no tempo da guerra Macau tem pouco mais de 12 quilômetros acolhe milhares de refugiados e quase meio milhão de habitantes Stanley O trabalha no comércio de bens essenciais e produtos de luxo numa companhia de interesses portugueses chineses 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 e japoneses e eu fui enviado em várias missões para um partilho de sistema com a China A vantagem de Stanley no conhecimento de várias línguas e a astúcia para o negócio são premiadas pela companhia que rapidamente o convida a fazer sociedade é da companhia que em 1943 dois anos depois de ter chegado a Macau recebe uma recompensa de um milhão de patacas torna-se milionário mas antes quase perde a vida no encontro com piratas dois dos tripulantes morreram durante o assalto Stanley apanhou um susto mas seguiu na vida sem medo começa a trabalhar por conta própria no transporte marítimo de carga e investe em Hong Kong na compra e venda de terrenos os primeiros anos em Macau dão-lhe a oportunidade de se aproximar dos portugueses mais influentes Carlos de Melo Leitão notário português figura de destaque com ligações ao governo de Lisboa tinha constituído família em Macau a filha do notário era considerada uma das mais bonitas macaienses da cidade a aliança não podia ser mais promissora em finais da década de 40 Stanley casa-se com Clementina de Melo Leitão Stanley e Clementina têm quatro filhos três raparigas e um rapaz Robert Robert a casa com o modelo inglesa Melanie Susan conhecida por Suki Potier do casamento nascem Faye e Sarah em 1981 a tragédia atinge a família o trágico acidente de automóvel deixou Stanley abatido e preocupado com o futuro estava muito triste porque não tinha nenhum filho grande só tinha aquele filho grande e que estava com um bocado desanimado porque os filhos que tinha eram todos muito pequeninos e que não sabia o que é que ia ser o futuro etc e ele também naquela altura não sabia que iria viver até aos 90 anos não é já lá vão 30 seguramente e portanto ele não sabia não sabia e estava muito desmoralizado com a perda desse filho com a morte do filho e da Nora decide assumir a educação das netas a vivenda da panha com o nome de Tininha como era tratada a primeira mulher de Stanley torna-se a nova casa de família para Faye e a irmã é uma casa é um memória para mim é onde eu cresci é onde eu cresci é onde eu falo que eu vivi toda a minha vida então quando eu conheço pessoas hoje eles falam onde eu falo e eu falo Macau é onde eu cresci e é meu casa então vamos lá quando eu era pequeno eu lembro que eu me lembro que eu me lembro muito sobre as estrelas e o maior nível era onde eu moro e o meu irmão e o meu irmão e o meu irmão meu irmão é o meu irmão e o meu irmão e o meu irmão é o meu irmão então eu me lembro de novo claro eu era muito Eu estarei aqui e perdi para a minha irmã chegar. O mesmo com o meu pai. O meu pai é um pouco mais rápido, você sabe? Ele caminha mais rápido. Então, eu vejo dois lés que chegam. Eu estarei e estarei e falo, ok, ele está chegando, ele está chegando. Então, eu me fico nervoso. Mas a minha irmã vai chegar com a sua nurse. Ela caminha um pouco mais lento. Mas é uma das memórias que eu nunca esquecer. Estas pedras, eu me lembro que estão tão bem. Memórias que desvendam também um pouco da vivência de Macau, refletindo o cruzamento das tradições orientais e ocidentais numa família de ascendência europeia e asiática. E eu me lembro que no cristão, há presentes ao redor. Então, meu irmão e a unidade sempre usava, sempre juntos, com, como que estava nos preços, como quem está nos preços, e então, então, vamos esperar até o jour, que nós nosermos vamos lá e abrir todos os preços. eu tenho um memórias, um memorável, um memórias, mesmo mesmo que, mesmo que, os pais estão n'em aqui, mas eu sempre lhes. Eu acredito que o meu pai e o meu irmão Isso me deu uma casa muito boa, uma criança que me lembra. Aqui está o nível de terra, e isso é onde as festas são. Nós temos a chinesse New Year, a festa. Meu irmão está sempre aqui, desde que eu era 6 anos, cada ano ele vai estar aqui no primeiro dia. E aí vai ter food, gatherings, há cerca de uns 30 de nós, trabalhadores, amigos, amigos, todos vão vir aqui para a festa. E ele vai ter a speech que ele fez a noite antes, na Lisboa, e ele vai ter na TV. So, depending on what year that is, like year of the rabbit, or year of the tiger. So, he has a story about each one of them. And it's very funny, the stuff that he says on that. é pra queça ser tigre entre cordeiros. And lastly, my personal experience. Never, never fight a government of peace. Tigre não mata tigre. Obrigado, obrigado. Stanley Oh, dividia-se pelas casas de Macau e Hong Kong. Onde quer que estivesse, a reunião em família era obrigatória, em almoços com mãe menta, que deixava a neta, ainda criança, impressionada. Every Sunday we used to have lunch with him. If he's not here, I'll be in Hong Kong. And the lunch always includes a lobster. I remember that very well. Every Sunday there's a lobster on the table. And I don't remember if I liked it, but I think it's the look of it just always kept to my memory. Educada no princípio do respeito pelos mais velhos, guarda dos tempos de infância, a imagem de grandeza refletida pelo avô. To me, he was like a giant and a very powerful person, because he was so tall. And every time I'll see her, either I'll be hitting behind someone, or me and Sarah will be very timid to see him, but every time we see him, we'll have to say hi grandfather, give him a kiss, it's respect, because you have to look up to your elders, and we were taught that way very much. Para além do respeito exigido, quer ver as netas felizes e adapta o jardim da casa ao gosto das crianças. There used to be swings, slides, I believe my grandfather put them in there because there wasn't much for us to do in the house, so we used to hang out there all the time. So Sarah and I would go there and remember the slide was so high and being like little, it was like adventures or something. We used to go down there like really high speed, just go ding like this, but it was fun, it was fun. As netas crescem e Stanley O faz saber que os erros servem para aprender. The rules started when I was about teenage years, but what I realized is he doesn't actually come to you and say don't do this, don't do that, don't do this. He always let you make the mistake, learn from it, then he tells you that was bad, don't do it. When he's married, and my grandmother and grandfather would be here. It's a wild girl. Preocupado em dar-lhes as melhores oportunidades na educação, decide que é a altura de estudarem fora de Macau. I went to England when I was 14 years old and my grandfather at the time said ok, I think you and Sarah should go to boarding school now because I was 14, she was 11, so I was a bit late already. Ao completar 18 anos de idade, o avô oferece-lhe uma festa num dos mais exclusivos clubes de Londres, o In and Out Club. Entre mais de 100 convidados, Faye é conduzida num dos passatempos favoritos de Sunway. The band was started, so of course they need an opening dance or something, so they want me to dance with my grandfather. And I remember so, I don't know how to dance, because just follow my lead. So he basically led me throughout the whole dance. And I don't know if I stepped on his feet, but probably did. But it was fun, it was fun. And for the first time I experienced that he is a very good dancer, I must say. He did in life what he likes to do, he likes to do business, but he also likes to do music, he likes to do music, he has a great interest in life, he knows how to live your life, and he likes to do music, 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 and he likes to do music, he likes to do music, and he likes to do music. Socialmente, he was a person who appeared in the early years that was a social action, and I had some, I had all of them. It was a habit that he maintained always along the life. I got the feeling of how he could do that and he was always there 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 and all of them inaugurations, aberturas, incerning, jantares, almoços, he always said that he had always had a principle that he was to give face to people, that to give face that was really important. Stanley Oh reparte-se por mil e uma atividades e por várias famílias. Seguindo o costume dos chineses abastados, para além do casamento, liga-se a mais três mulheres. No entanto, por Clementina Leitão, diz-se ter nutrido um carinho especial, reconhecendo o apoio inicial. Ao perder Clementina, em 2004, deixa claro o seu pesar. Eu acho que ela foi muito importante, porque eu acredito que ela estava com o meu pai nas primeiras instâncias, quando o casino Lisboa começou a ser construído. Então, ela jogou um grande papel na sua vida. E eu lembro que quando ela passou, meu pai estava triste. Então, eu acho que ele me amou, também, em partes disso. Lembranças de mais de cinco décadas de convivência, gradualmente partilhada com as restantes famílias. A cada família, uma casa. Em finais dos anos 50, Stanley Oh conhece a segunda mulher, Lucina Lam, filha de um militar chinês. Com Lucina, tem cinco filhos. Entre estes, Pansy, nascida em 1962, e Lawrence, nascido em 1968. Ambos apontados como os principais sucessores. Eu conheci eles quando eu era muito jovem. Eu acho que eu conheci eles quando eu era 18 anos. E meu pai me apresentou a minha segunda irmã, e Lawrence, e Pansy, e todos os outros. Eu lembro quando eu era muito jovem, eu acho que ainda não era 18, ainda mais jovem do que isso, porque eu ainda estava na escola em inglês. Eu me convidava para a minha irmãs casa em Toronto, e há um pouco de funny coisas. Eu lembro que eu fui para o filme theater com Lawrence, e ele, naquela época, era uma mulher, agora era uma mulher. E um pouco de dinas, eu ia sentar e comer. Eu lembro que Pansy came over para Londres uma vez, e me levou para ver a baleia. Eu acho que era um baleia de baleia. Oh, era um tempo há muito tempo. Eu estava na escola para mim, então eu fui para ver o baleia. Mas nós temos uma relação close. Pansy e Lawrence contam-se entre os 16 tios de Fei. Na década de 70, Sun Leyo começa a relacionar-se com Inna Chan, a enfermeira pessoal da primeira mulher que tinha, entretanto, sofrido um grave acidente de viação. Com Inna Chan, tem três filhos. Já nos anos 80, conhece num baile a quarta mulher, Angela Leong. Professora de dança, é agora deputada e acionista da SJM. Desta união, tem cinco filhos. Numa família com tais dimensões, seria de esperar que muitos pudessem seguir os passos do pai ou avô nos negócios. Mas não é assim. Em 2009, Sun Leyo sofre uma queda. É submetido a várias cirurgias. Apesar de recuperado, as sequelas deixam-no fragilizado. As visitas a Macau tornam-se menos frequentes. Da família, o foi esperando a prática dos ensinamentos de uma vida. O que eu aprendi é que quando você chegar à um age que você pode cuidar de você, ele expecte você fazer isso. 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 Faye reconhece que Pants e Lawrence estão em vantagem para seguirem os passos do avô. They are actually the ones taking over my grandfather's place. And I know they are the good candidates for that. Pants e ser de uma pessoa, em muitos aspectos, pelo que eu conheço dela, muito parecida com o pai. E dedicando-se ao trabalho, não é que, por exemplo, o Lawrence também não se dedica ao trabalho. Mas a Pants e a Proventura tem uma disponibilidade, se calhar, que os irmãos não têm. Porém, o doutor Stanley O, ao longo da sua longa vida e fruto da sua capacidade, construiu o Império. Em muitas áreas, não só no jogo, mas em todo o resto, que é também conhecido. Nós, europeus, costumamos dizer que há uma primeira geração que prepara condições, há uma segunda geração que constrói os Impérios e depois há uma terceira geração que acaba por os lapidar. Eu não creio que isso vá acontecer no caso do doutor Stanley O. Porém, contra tudo o que seria de esperar, Stanley O, debilitado pela idade e condição física, vê-se atingido pela guerra da sucessão. O advogado de Stanley O apresentou uma queixa no Tribunal Superior de Hong Kong contra vários familiares magnata, alegando apropriação fraudulenta de ações. O Dr. Ho é que ele está muito distraído e decepcionado que, na noite da sua vida, as duas famílias, duas de suas quatro famílias, deveriam se escravar sobre as suas ações e ter tomado esses ações sem o seu consenso ou conhecimento. É muito complicado com uma família tão grande, com tantos filhos, e depois temos que envolver advogados nisto, que têm uma importância muito grande, como é que irá acontecer, não lhe sei dizer. E depois de semanas de silêncio, eis que surge o comunicado, assinado pela mão do próprio Stanley O. Eu penso que o grande está feito. Agora, dentro do que está feito, há lutas de poder, porque nos conselhos de administração estão pessoas que não são propriamente muito amigas umas das outras, nos conselhos disto e daquilo, e vai haver luta de poder, de qualquer maneira vai haver. Estas grandes fortunas ou grandes impérios do manejo geral não são fáceis de ter continuidade. E o mundo está feito de tal maneira, digamos, há exemplos de que durante uma geração, digamos, há um grupo de pessoas que juntam, digamos, e têm atividades dinâmicas a uma dimensão acima do normal. E depois, infelizmente a seguir, e infelizmente, ou felizmente, não sei, é assim que é a estatística da evolução mundial, depois esse empódio acaba por reduzir a dimensão, etc., com heranças. Ladies and gentlemen, please welcome the 2009 Asia Visionary Award recipient, Dr. Stanley Ho. From society to society, this has been my long-term vision and what I have been working for over the years. Though I'm not a gambler, I would wager that this is one of the best bets that you can make. Stanley constrói um legado que está para além do património. Internacionalmente, angariou prestígio e reconhecimento. Agraciado pela Rainha Isabel II, recebido na Casa Branca pelo Presidente norte-americano Bill Clinton, cruza-se ao longo da vida com grandes personalidades mundiais. Recebe distinções de vários países. Dos governos das Regiões Administrativas Especiais de Macau e Hong Kong, obtém as mais altas condecorações. Ao seguir os passos do tio avô, supera as expectativas. Ao cumprir o prometido, ultrapassa as fronteiras do imaginado. O Dr. Stanley Eau é um homem singular, é um homem superior. Tem uma grande capacidade transversal que muitas vezes talvez não transpareça tão profundamente, de se interessar por os outros, por as coisas humanas, por ajudar os outros, por ser generoso. era um homem polivalente. Polivalente e sempre disposto a realizar e a facilitar as coisas. Well, I think they should know what to do. O Stanley era uma pessoa que impressionava pela rapidez com que se percebia das situações. Em segundos. É uma pessoa com um pensamento brilhante e rápido. Leal. Sei comigo. Eu acho que é complementar. E nunca fez marcha atrás em nenhuma promessa ou em nenhum comprometimento que tenha assumido. Eu acho que somos todos amigos. Ter a visão daquilo que é o futuro e conseguir articular essa visão de futuro com aquilo que são os interesses locais, reais, é, digamos, uma particularidade que os deuses concedem é muito pouca gente e ele é um deles. Ele é um deles. O Dr. Stanley O ficará naturalmente, justamente, ligado à história de Macau. Eu lembro que eu o vim e disse que, sabe o que? Muito obrigado. Você me ensinou o que é certo, o que é errado. A verdadeira, isso foi uma incrível jornada, uma que, em muitas razões, apenas apenas começou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL